E eu não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas se endividam hoje no mercado por não saberem fazer o certo. Acham que estão no caminho certo cometendo erros uma atrás do outro. Então, o que eu vou falar pra vocês aqui é realmente somente aquilo que você pode fazer. Não tenta colocar a carroça na frente dos bois porque você pode cometer um erro e ser mais um desses 80% da estatística que estão endividados na praça. Vamos lá então? Vamos começar com a estratégia nossa. Muitos de vocês pensam que os pontos do cartão só valem se eu usar o cartão de crédito de uma forma pra fazer compras. Não, não. Você pode hoje fazer com que o cartão de crédito trabalhe pra você, ele faz parte de uma renda extra. Vocês sabem o meu pensamento referente a isso. Vocês já sabem o que eu penso sobre fazer renda com cartão de crédito de uma forma errada. Errada. E eu não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas se endividam hoje no mercado por não saberem fazer o certo. Acham que estão no caminho certo cometendo erros uma atrás do outro. Então, o que eu vou falar pra vocês aqui é realmente somente aquilo que você pode fazer. não tenta colocar a carroça na frente dos bois porque você pode cometer um erro e ser mais um desses 80% da estatística que estão endividados na praça. Então, o cartão de crédito é muito bom? É muito bom. Cartão de crédito, ele traz benefícios maravilhosos. Luxo demais. Quem sabe trabalhar com ele, sabe aproveitar o que ele tem de bom. Então, vamos entender um pouquinho sobre cada um e como que eu faço pra transformar em dinheiro isso daí. Vamos lá. Nós temos o primeiro caminho que é ficar atento às promoções que acontecem no dia a dia. Então, eu pego uma promoção bonificada de compra de milhas. Mas, prestem bem atenção nisso. Se você não tem uma estratégia, um capital guardado, você pode cometer alguns erros não tendo esse dinheiro guardado. Por quê? Porque você está dependendo apenas do cartão de crédito. Se acontece alguma coisa no meio do caminho e você não tem esse capital, você é obrigado a pagar a fatura. Se você não paga a fatura, o que vai acontecer com o seu nome? Então, prestem bem atenção nisso daí que eu vou falar pra vocês. Nós temos aí promoções bonificadas de cartões. Então, por exemplo, eu tenho a Livelo, eu me inscrevo ao programa, espero uma promoção bonificada. Exemplo, 50% de desconto às milhas Livelo, R$35. Esfera, promoção bonificada. Promoção, 50% esfera de compra de milhas. Cada mil milhas custa R$70. O milheiro custa R$70. Com uma promoção de 50% bonificada, cai pra R$35. Transfira os pontos Livelo para Latam, Azul e Smiles e ganhe até o dobro de pontos. Então, eu pago 35 e ganho 2 mil pontos. Cada mil milhas, R$35. R$35 dividido por R$2.017,50. Ou seja, o milheiro saiu por R$17,50. E aí, o que você faz? Vamos fazer uma continha junto aqui. Eu vou fazer vários caminhos com vocês pra ganhar dinheiro, tá? Esse aqui é um deles, é o primeiro. Depois eu vou entrar em um outro com vocês. Então, ó. R$70 é o milheiro. 50% é R$35. R$35 dividido por R$2.017,50. Por quê? Porque se eu transferir pra algum parceiro, eu ganho até o dobro. Lembrando que eu sou inscrito no programa de fidelidade Livelo ou do Esfera. Tá? Aí sai por quanto? Sai por R$17,50. Cada mil milhas. Tá? Eu dobrei mil, virou dois. Então, cada uma sai por R$17,50. Tá? Vamos lá. Eu tenho um cartão com R$3.500 de limite. Então, eu tenho esse cartão aqui, ó. Cartão do Next. Cartão do Next, R$3.500 de limite. Vamos chegar nessa conta? Então, vamos lá. Peguei uma promoção do Esfera ou da Livelo com 50% bonificada. Então, eu vou pegar o quê? R$35,00, tá? Vezes 50. Quanto que dá? R$1.750. Como o cartão tem R$3.500, eu vou comprar 100 mil pontos. Tá? Então, ó. R$35,00 vezes 100 mil pontos que eu vou comprar. Quanto que é o limite do cartão? R$3.500. Quanto que eu gastei? R$3.500 no cartão. Então, eu estourei o limite desse cartão. R$3.500,00. Certo? R$3.500,00 equivale a 100 mil milhas. A promoção, 50%. Aí, eu pego a promoção e transfiro para o Latam Azul ou o Esmaio com 100% de bônus que aconteceu junto com a promoção do bonificada. Então, R$100.000,00 vira R$200.000,00. Comprei com esse cartão que tinha R$3.500,00 de limite. Eu estourei o limite dele. O que eu faço? R$200.000,00? Eu vou entrar agora no... Eu posso fazer o quê? Eu posso vender essas milhas para os parceiros que eu tenho. Exemplo. Amigo, colega, primo, irmão, tio que vai viajar. Eu ofereço para eles. E eles me pagam em dinheiro. É o mais... Eu acho que é o mais garantido fazer isso. É o mais garantido. Porque você mesmo que emite para eles. No nome deles e tal. E tem as empresas que compram também. Que é as terceiras. Hotmilhas, Maximilhas, Elio Milhas e outras mais. Pois bem. Nesse momento, como está tendo promoção. Pode ser que eles estejam pagando um pouco menos. Mas vamos dar um exemplo para você. De uma promoção bonificada que acontece muito entre Smiles e Azul. Porque a Latam está travando em 45% há uns 4, 5 meses já. Aí o que eu faço? Eu vou lá na Hotmilhas. Vou mostrar para vocês aqui. Depois eu vou entrar em uma outra promoção legal. Que vocês vão entender também que é muito boa. Para vocês captarem aí. Aí eu vou entrar em uma promoção dessa aqui. Hotmilhas. Eu entrei no site. Hotmilhas.com Que é o mais comum da gente fazer a cotação. Aí eu vou entrar aqui na Hotmilhas. E vou colocar o meu e-mail rapidinho. Meu e-mail. Vou colocar o programa. Vou colocar Smiles. Só para a gente poder fazer uma simulação. E 200 mil milhas. Que é o exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Vou fazer a mesma continha. Usando 200 mil milhas. Ok? 200 mil milhas. Já chegou para mim aqui a cotação. Já chegou para mim. Rapidão chega. Quem não sabe fazer isso. Vai aprendendo agora. E é bem rapidinho mesmo. Já chegou para mim. O e-mail. E eu vou mostrar para vocês. Mais ou menos o que aconteceu. Se eu for trocar as milhas. Eu peguei a bonificação e transferi. Se eu trocar para um dia. Daria 2.780. Lembra que eu falei para vocês. Que tem que ter capital de giro. Para não cometer erros. Pois bem. Para um dia eu levaria prejuízo. Porque eu estourei o cartão. 3 mil e quanto? 3.500. Aí eu estaria levando um fumo grande aqui. Para 30 dias. Eu estaria levando um prejuízo também. 3.340. Para 60 dias. Se eu tivesse capital de giro. Eu ganharia 160. Não vale a pena me gastar energia dessa com isso. E para 90 dias. Eu estaria ganhando 3.760. Ou seja. 260 a mais. Não vale a pena também. É uma energia desgastada. Para 3 meses. Se você falar 260. Se você dividir 260 por 3. Que é o prazo. Você está ganhando 86 reais de lucro. Nas suas milhas. Não vale a pena. Perder um tempo desse com isso daqui. Pelo menos eu acho que não vale a pena. Então. Neste caso. Você ganharia 260 reais a mais. Nessas condições. Por quê? Porque não é um momento bom para vender milhas. Tá? Pois é? Porque não é um momento bom para vender milhas.